5 mil jovens se preparam em Belo Horizonte para a Jornada Mundial da Juventude. Congresso Mundial de Universidades Católicas recebe 1.600 pessoas e ainda confira a programação da Jornada Mundial da Juventude. O Horizonte Notícia começa agora. Cerca de 5 mil jovens participam em Belo Horizonte da Semana Missionária, uma preparação para a Jornada Mundial que tem início dia 23 de julho no Rio de Janeiro. Energia contagiante. A alegria da juventude se manifestou em forma de palmas, danças, cantos e muitos sorrisos. E depois de tanto tempo esperando, finalmente chegou o dia. Começou a Semana Missionária. Nós nos preparamos desde o início do ano, várias reuniões, nós rezamos bastante e vemos fazendo uma caravana desde então, para a gente ficar cada vez mais animado e mais perto de Deus. A Semana Missionária está sendo realizada nas principais dioceses e arquidioceses do Brasil como preparação para a Jornada Mundial da Juventude. Aqui em Belo Horizonte, 5 mil pessoas vindas de todos os continentes confirmaram presença. E depois da programação, uma semana inteira de programação aqui na capital mineira, eles partem para o Encontro com o Papa no Rio de Janeiro. Nós vamos sair daqui felizes, né? Aqueles que vão se encontrar no Rio com o Papa Francisco poderão ser, assim, grandes enviados, grandes mensageiros, né? Em Belo Horizonte, a abertura foi na Praça da Pampulha. Bandeiras de muitos países se misturaram, colorindo o local. Mattel veio da Inglaterra e foi hospedado pela Paróquia Santa Luzia, no bairro Cidade Nova. Ele contou que está sendo muito bem recebido pelos brasileiros, que esta é sua primeira visita a Belo Horizonte e que da Semana Missionária nascerão muitas amizades. Mais de 12 mil pessoas, jovens na maioria, participaram da abertura. Nós estamos muito felizes com o resultado, primeiro pela participação aqui, com a expressão viva da juventude da nossa Arquidiocese e também dos jovens peregrinos. Eu acredito que aquilo que mais precisa ser recordado neste momento é o empenho de quase 2 mil voluntários, que desde março do ano passado começaram a se organizar para a Semana Missionária. Celebração, apresentações culturais e shows da banda Dominus e do padre Fábio de Melo animaram a juventude. Eu acredito que toda transformação religiosa passa pela mudança da mentalidade. Hoje nós temos uma crise de valores muito profunda na sociedade, que tem tornado a vida muito difícil. A violência, as drogas, a prostituição socializada, a desonestidade. Eu acredito que o discurso religioso, quando bem integrado, quando equilibrado, ele proporciona ao ser humano a oportunidade de ser melhor. É o que nós pretendemos com essa jornada, conclamar o mundo, a partir da cultura brasileira, a viver esses valores evangélicos. A Arquidiocese de Belo Horizonte avaliou como um sucesso o evento de abertura. A Semana Missionária vai até o dia 21 de julho, domingo, com eventos centrais e atividades nas paróquias. A Jornada Mundial da Juventude nos convida a um momento de profunda espiritualidade, de vivência de uma nova consciência social e política, de enfrentamento de vários e enormes desafios, como, por exemplo, a dependência química, mas também a organização da nossa sociedade. Nós, na Semana Missionária, os jovens de todo o Brasil, somos chamados a contemplar essas questões, a abrir o coração para Cristo e a viver com alegria, como é próprio do jovem, esses momentos, escutar a palavra do Papa Francisco, as catequeses, e eu tenho certeza que nós daremos um grande passo adiante, qualificando os jovens e, consequentemente, qualificando, neste momento importante, a vida da sociedade brasileira. Jornada Mundial da Juventude, a visita do Papa Francisco ao Brasil, primeira visita oficial do sumo pontífice desde que foi eleito, inclui um dia em Aparecida no interior de São Paulo. O Papa celebra missa no santuário às dez e meia da manhã. No Rio de Janeiro, a primeira celebração na JMJ será no dia 25, na festa de acolhida na praia de Copacabana. No dia 26, Francisco conversará com cinco detentos no Palácio São Joaquim, residência oficial do arcebispo do Rio. Do balcão do Palácio, ao meio-dia, o Papa rezará a oração do Ângelos. Um dos momentos considerados mais emocionantes será o encontro de Francisco com jovens no Campus Fidei, em Guaratiba. Na celebração no Campus Fidei, haverá liturgia da palavra com testemunhos e perguntas de jovens ao Papa. Francisco responderá e, em seguida, fará a celebração, acompanhado com orações e cantos, troca de presentes e bênção. Os jovens dormirão no Campus Fidei esperando a missa do dia seguinte, que será realizada às dez da manhã. Neste momento, o Papa anunciará ao país que vai sediar a próxima Jornada Mundial da Juventude. Peregrinos estrangeiros que vão participar da Jornada Mundial da Juventude chegam a Belo Horizonte. A comunidade vilareja, no bairro Betânia, foi a primeira na capital a receber um grupo de jovens estrangeiros. Estes são de Porto Rico, ilha do Mar do Caribe, e estão na cidade desde 28 de junho. Já se sentem em casa com a acolhida dos missionários e das crianças atendidas pela comunidade. Estamos aproveitando muito, porque é impossível não amar o povo do Brasil. Mas não estamos em uma visita turística. Viemos para ser um só povo, anunciando a palavra de Deus. Todos estes jovens que vieram para o Brasil são estudantes. A maioria não trabalha. E para pagar as despesas de viagem, eles fizeram uma coisa inédita. Durante vários dias, foram para os semáforos pedir dinheiro, até mesmo de madrugada. Tudo isso em nome da fé. É a consciência de que a fé deve ser compartilhada. Por isso viemos em um grupo grande, lembrando como Jesus anunciava para a multidão. Viemos compartilhar o anúncio dele para todos os povos que estão na jornada. Nos enviam em grupo para anunciar. E o mais importante da nossa fé é compartilhá-la. Não são só eles. Em todas as paróquias da Arquidiocese, há peregrinos de diversos países. Na igreja Nossa Senhora do Carmo, por exemplo, os jovens são do Peru. Olha a animação do grupo, que pretende fazer bonito na Semana Missionária e na Jornada Mundial da Juventude. Os jovens que estão aqui no Colégio Padre Eustáquio são de sete países. Alguns viajaram três dias de avião e um dia inteiro de ônibus até chegar aqui. E a rotina do grupo vai ser intensa. Além do Rio de Janeiro, os peregrinos vão à Aparecida conhecer o Santuário da Padroeira do Brasil. Logo em seguida, partem para a cidade mineira de Garapé, onde farão um retiro pós-jornada. Só então, no dia 2 de agosto, retornam para casa. Isaías é do Timor-Leste, país do Sudeste Asiático. Viajou mais de 17 mil quilômetros e está pela primeira vez no Brasil. Foi a primeira vez que venho aqui. Senti muita saudade quando vieram as notícias para os jovens de timorense, o representante, seguir a Jornada Mundial em Rio de Janeiro. Eu sinto muito feliz com a minha família também. São aproximadamente 5 mil estrangeiros que compartilham a fé de diferentes línguas com alegria e muito entusiasmo. O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmoro Oliveira de Azevedo, e os bispos auxiliares da Arquidiocese, Dom Luiz Gonzaga Fecchio, Dom Wilson Angote e Dom João Justino, vão presidir catequese durante a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Esses momentos especiais serão realizados de 24 a 26 de julho. Teve início nesta quinta-feira o Congresso Mundial de Universidades Católicas, o CEMUC. Participam do encontro 1.600 pessoas de 28 países e 25 estados brasileiros. A ideia nasceu há três anos a partir de conversas entre o reitor da PUC Minas e o arcebispo de Belo Horizonte. Com a aprovação da Federação Internacional de Universidades Católicas, em 2011, a PUC começou a mobilização para realizar o CEMUC, Congresso Mundial de Universidades Católicas. Foram feitos trabalhos que nós chamamos de infraestrutura, a montagem de uma secretaria central para o CEMUC. Tivemos agora mais próximo do Congresso algumas reformas que foram feitas e como nós temos um número grande de pessoas previstas para esse evento, não havia e não há na universidade um local que concentre tanta gente. Então, o que nós fizemos? Nós entramos em contato com uma empresa que é uma empresa que trabalha com eventos e montamos toda uma estrutura que as pessoas podem ver que está à disposição. Os congressistas terão para um parte e outros podem ver a estrutura funcionando no nosso complexo esportivo. 1.600 pessoas já se inscreveram para participar do Congresso, vindas de 25 estados brasileiros e de outros 28 países. Oficinas, painéis, fóruns, minicursos, shows, apresentações culturais e arenas temáticas estão previstas no cronograma. 800 pessoas estão diretamente ligadas à organização e os conferencistas são de 30 países. Destaque para o arcebispo de Gana, Peter Thurkson. O cardeal Peter Thurkson vai movimentar muita gente e muito conteúdo e vai ser muito interessante nessa perspectiva. Toda a experiência da organização e dos quatro dias do encontro estão sendo documentadas e darão origem a publicações. Um dos grandes ganhos que teremos nesse momento é o entrosamento não só entre reitores mas entre reitores e deles com professores e estudantes. Então esse congresso ganha uma importância maior e traz um valor agrega um outro tipo de valor exatamente por isso. O congresso termina no domingo dia 21 de julho. Todas as atividades são realizadas no Complexo Esportivo da PUC Minas na Unidade Coração Eucarístico. Informações no site semuc.pucminas.br O Horizonte Notícia fica por aqui. A cobertura completa da Semana Missionária Semuc e Jornada Mundial da Juventude você acompanha aqui na TV Horizonte. Até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.